Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Se você é amante de hardware assim como eu, já deve ter se perguntado o que são e como são feitas aquelas plaquinhas cheias de componentes eletrônicos que a gente consegue encontrar dentro de alguns brinquedos, dentro do nosso computador, dentro de qualquer tipo de aparelho eletrônico, na verdade hoje em dia até dentro das nossas geladeiras e máquinas de lavar. Essas placas se chamam placas de circuito impresso. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma visão geral. de como essas placas são feitas desde a concepção das ideias até tu ter a tua própria placa de circuito impresso nas tuas mãos. Então vamos lá. O primeiro passo para a construção de uma placa de circuito impresso é realmente construir a lógica desse circuito. A partir do momento que tu já tem ali as tuas ideias e como que esse circuito precisa funcionar, os teus requisitos desse circuito, tu vai começar a construir a tua lógica. Nesse momento tu não precisa de nenhum material muito elaborado. Eu particularmente gosto muito de usar o famoso papel e lápis. Mas algumas ferramentas podem ajudar bastante, como os softwares de simulação de circuitos eletrônicos. Eu já utilizei alguns deles, os meus favoritos são o Proteus, o Multisim e o Fritzin. Mas existe uma infinidade de softwares de simulação e se tu conhece algum que tu gosta bastante, por favor, não deixa de colocar aqui nos comentários desse vídeo para também agregar aqui a nossa comunidade. Essa é uma etapa de bastante estudo, que é onde tu vai selecionar que tipos de componentes eletrônicos que tu vai utilizar e como que eles vão estar ligados entre si. Um circuito muito bem elaborado e simulado, onde tu já tem certeza dessa lógica que tu vai utilizar, tu vai partir então para a construção desse circuito em um software específico para a produção de placas. Eu particularmente gosto muito de utilizar o Eagle. Existem vários softwares que fazem exatamente a mesma coisa, como o Kikad, o Altium ou Easy EDA. E num primeiro momento tu vai montar o esquemático do teu circuito, ou seja, pegar aquela lógica de circuitos que tu desenhou, aquele esquemático em papel ou que está na sua simulação, e tu vai passar ele para esse software especial para a produção de PCI. E nesse momento tem uma etapa extremamente importante, que é a seleção dos componentes eletrônicos. Mas calma aí, não é a mesma seleção de componentes que tu fez lá na etapa anterior. Por exemplo, na etapa anterior tu pode ter selecionado que tu vai utilizar o resistor de 1K Ohms. Mas nesse momento tu não vai selecionar apenas esse componente, tu vai selecionar que tipo de encapsulamento esse componente vai ter. Ou seja, qual o tamanho dele. Se ele vai ser do tipo PTH, ou seja, que ele vai precisar de furinhos na placa para encaixar ele, ou será que ele vai ser SMD, e qual o tamanho desse componente. Essa é uma etapa extremamente importante, que tem que ser feita com muita calma e com muito estudo também. Porque se tu não prestar atenção nessa etapa, corre o risco de tu selecionar um componente eletrônico para o teu projeto, que depois tu não vai conseguir colocar ele na tua placa, porque tu não tem ele disponível. Ou pior, que ele esteja obsoleto no mercado e que tu não consiga nem fazer a compra desse componente. Então é extremamente importante que nesse momento tu consiga selecionar os componentes que se adequem, a maneira com que tu pretende montar essa placa, mas também verificar com as lojas onde tu costuma comprar componentes eletrônicos, se os componentes que tu está selecionando para a tua placa realmente estão disponíveis para a compra, e também na quantidade que tu precisa, né. Essa é uma etapa onde tu precisa realmente investir bastante tempo, e vai por mim. Não vai ser um tempo jogado fora. Além de selecionar os componentes, tu também vai ter que desenhar esse esquemático, ou seja, construir todas essas ligações. E tenta fazer essas ligações aí de uma maneira organizada. Ninguém merece depois ter que fazer manutenção e o esquemático que está todo bagunçado, né. Com o teu esquemático pronto no software, tu vai conseguir então construir a tua placa, ou seja, o design da tua placa. É nesse momento onde tu vai determinar como que vai ser o formato dessa placa, e é onde os componentes eletrônicos vão estar. Existe uma série de conhecimentos que tu pode aplicar na construção da tua placa. Se eu fosse falar tudo aqui nesse vídeo, eu acho que o vídeo ficaria muito extenso. Então eu separei para vocês um artigo muito legal do site Embarcados. Eles produzem um conteúdo incrível, eu sou fã do site já há anos, já me salvaram várias vezes. Eu vou deixar para vocês um artigo que já me ajudou muito, que se chama Os 10 Mandamentos da PCB. E o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E agora, na próxima etapa, tu vai gerar os arquivos de fabricação da tua placa de circuito impresso. O Gerber e a Boomlist. O Gerber, ele é um compilado, um conjunto de arquivos, que vai ser gerado pelo próprio software, onde tu decidiu construir a tua placa de circuito impresso. E nesse arquivo vai conter todas as características da tua placa. E são esses arquivos que tu vai enviar depois para uma fábrica, que vai construir a tua placa de circuito impresso. Já a Boomlist é uma tabela que tu vai construir à mão. Nessa tabela precisa conter todos os componentes eletrônicos que tu utilizou no teu circuito, a quantidade deles, aonde que eles precisam ser posicionados, e uma coisa muito especial chamada Part Number. Quando eu fui produzir as minhas primeiras Boomlists, essa parte é uma parte que realmente foi muito difícil, e que eu demorei muito para fazer de forma correta. Part Number é um código de identificação única de um componente eletrônico. Vamos supor que tu selecionou um componente eletrônico chamado resistor de 1K Ohms. Esse resistor, ele pode ser fabricado por várias fábricas diferentes, várias empresas diferentes. Existem vários aí no mundo que produzem esse componente eletrônico chamado resistor de 1K Ohms. O Part Number vai indicar aquele exato componente produzido por determinada empresa. Então todas as empresas que fabricam resistores de 1K Ohms, tem para o seu resistor de 1K Ohms um código de identificação única. Esse código, ele é extremamente importante, principalmente quando não vai ser tu que vai montar as tuas placas, e sim uma montadora. Então tu precisa informar para eles quais os componentes que tu pretende utilizar no teu projeto. Pode ser que no teu projeto, pode ser que não seja tão importante assim, ter exatamente aquele resistor de 1K Ohms produzido por aquela determinada empresa. Então tu vai selecionar alguns Part Numbers de algumas empresas que produzem esses resistores de 1K Ohms, e vai informar para a empresa que vai montar o teu circuito que pode ser um desses ou até mesmo um similar. Que na verdade o que tu está interessado é realmente em um resistor de 1K Ohms naquela numeração, naquele tamanho. Mas pode ser que no teu circuito, tu precise utilizar um componente muito específico, muito particular, ali do teu circuito eletrônico. E nesses casos, identificando o Part Number para a empresa que vai montar, não vai ter erro, porque eles vão atrás de comprar exatamente o componente que tu informou. Mas mesmo quando eu vou montar à mão esses componentes, eu gosto de ter algum list perto de mim, para que eu possa identificar mais rápido aonde posicionar cada um dos componentes. É um arquivo que eu gosto de manter sempre do meu lado, quando eu vou fazer alguma montagem. Com os arquivos prontos, agora é o momento de tu produzir a tua placa de circuito impresso. Existem várias maneiras de tu fazer isso de forma artesanal, mas eu tenho que indicar para vocês a forma que eu mais utilizo hoje em dia, que é mandar essas placas de circuito para serem produzidas na PCBWay. Eles têm um serviço muito bom e muito profissional para a produção de placas de circuito, inclusive todos os protótipos dos eletroblocks foram feitos com eles. Então além de estar patrocinando esse vídeo, é um serviço que eu conheço, que eu confio bastante, e que eu gosto bastante da qualidade deles também. Como a PCBWay é uma empresa da China, uma dica que eu posso dar para vocês é, na hora de selecionar a forma de envio, vocês tenham ali uma atenção e estudem bastante aquelas formas de envio que estão disponíveis. Para que tu tenha uma segurança ali, que tu não vai ser taxado na hora que essas placas chegarem no Brasil, ou caso tu selecione uma opção que vai ocorrer essas taxas, tu também conheça qual é o valor dessas taxas, para não ter nenhuma surpresa na hora que as placas chegarem na tua casa, né? Então para evitar essas coisas, é importante que tu esteja bem informado antes de fazer o teu pedido, e caso tu tiver alguma dúvida, entre em contato com o serviço que tu está selecionando ali no site. Pergunta para eles, como que é a questão de taxas, como que acontece, e quais são os valores. Com os componentes eletrônicos, a coisa é um pouco mais fácil. Se tu se dedicou bastante a selecionar componentes eletrônicos disponíveis para compra, tu já vai saber aonde comprar eles, e é só tu fazer o pedido na loja da tua preferência, né? E o último passo é a montagem. Dependendo da forma que tu pretende fazer essa montagem, isso vai impactar bastante nas fases anteriores, de como que tu vai precisar preparar esse projeto, tanto na questão de design das placas, quanto na questão da forma que tu vai adquirir os componentes eletrônicos. Mas para vocês conhecerem as formas de montar uma placa de circuito impresso, existem três formas mais comuns da gente ver por aí. Se existem outras, vocês podem compartilhar comigo. Essas são as três que eu já tive contato. A primeira delas é fazer a montagem à mão. Essa é uma forma muito vantajosa, quando tu precisa fazer protótipos e poucas unidades. E se tu estiver fazendo esse projeto mais como hobby mesmo, talvez essa é uma das maneiras mais fáceis, e com menor custo envolvido, né? Só vai precisar de um bom ferro de solda, e um soprador térmico, caso os componentes que tu estiver utilizando forem SMD. A segunda maneira é um pouco mais profissional, onde tu vai utilizar o serviço de uma montadora. Inclusive, a PCBWay fornece esse serviço de montagem, mas eu nunca testei. É um serviço que tem custos envolvidos, é claro, porque tem uma máquina ou pessoas, ou máquinas de pessoas, montando esses componentes eletrônicos para ti. Mas dependendo aí da quantidade que tu precisa produzir, pode ser que justamente essa maneira seja uma maneira com melhor custo-benefício. E a terceira envolve aí um certo investimento de tu comprar esse maquinário e fazer essa montagem utilizando uma pick and place. Inclusive, eu visitei uma fábrica de luminárias aqui da minha cidade, chamada Manutenge. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem como que é o processo de produção deles. Por esse vídeo vocês vão conseguir acompanhar como que funciona esse processo de montagem, e é muito legal, assim, porque eles têm uma produção própria. Então, dependendo aí de como que tu quer trabalhar com as tuas placas, com o projeto que tu desenvolveu, investir um pouco mais e ter esse maquinário contigo pode ser uma opção muito legal. Lembrando que esse vídeo é uma visão geral para vocês entenderem todo esse processo, mas cada um desses passos que eu relatei aqui para vocês, existem vários conhecimentos que vocês precisam adquirir para realizar cada uma dessas etapas de forma bem profissional. Não é uma coisa que tu faz da noite para o dia, que tu aprende da noite para o dia. Demorei bastante para aprender, e inclusive eu ainda não consegui passar completamente por todas as etapas. Hoje, como a gente está na fase de protótipo, eu produzo as placas à mão, mas eu sou doida para conseguir provar como que é o serviço de uma montadora, ou até de utilizar um maquinário para produzir as minhas próprias placas. Tudo o que eu mostrei para vocês aqui é um compilado das minhas experiências, por isso todo mundo que tiver mais coisas para contribuir, por favor, deixe aqui nos comentários para enriquecer ainda mais a nossa comunidade. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!